Senhorita... Paula É... Paula, aonde você mora? Na casa Mas em que lugar? Que rua é? Hã? Qual o nome da rua? E o telefone? Onde? Eu gosto de muita coisa também O que você mais gosta na rua? Eu também, mas... Lançando e saindo... Tá bom Agora a senhorita... E nós É... Aonde você mora? Não, que rua Que rua O que é o nome? 86 E o telefone? 83 A dona é a minha bola que não joga E o que você mais gosta de fazer na vida? Eu tô triste Brincar Brincar? Hã? Senhorita... Seu nome? Daniel O que você mais gosta de fazer na vida? Eu gosto de estudar em um pouco Não tô Não tô E onde você mora? E onde você mora? Quatro 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 E... Que bairro aqui é? São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo O que você mais gosta de fazer na rua? São Paulo São Paulo Diz, não sei quem quer Dr., dos três Avinha de alerta Avinha de alerta Avinha de alerta Avinha de alerta Unato Unato Avinha de alerta Avinha de alerta Que lugar? Que lugar é... Que rua Usa Teus irmãos o que é bom? O que é bom? Ah, sim, o que é bom? Não sei se não, não sei. Ah, não sei se. Nestaаем o time. E o time de agora, não sei se. E neve, não sei se que é isso. Aãe, eu não sei. Para o time de agora, sim.